De manhã eu caminhei, no jardim do pensamento Escutei um ar subiu, vi que era a voz do vento Veio assoprando o macio, varrendo tantos momentos Quem dera ele pudesse me fazer voltar no tempo Fez com que flores balsassem, lampidão do meu jardim As meninas dos meus olhos, odopiaram por mim Tentei colher uma rosa, a rosa se desfoliou E pra longe elas voaram, somente espinhos iguais Assim como certas rosas, a saudade tem espinhos Mesmo que a gente não queira, sempre marca um pouquinho As cicatrizes da vida, com o tempo se desfaz Meu coração calejado, ainda sofre demais Olhei em outra roseira, rosas que a vida deixou Fiz um buquê de saudade, que o meu passado amador Você que tanto gostava, com flores presentear Bando meus versos floridos, pra com você encontrar Tiago Sanches Itadeu Tiago Sanches Itadeu